Boa tarde meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo, ó, em nome de Jesus, todo mundo bem. Ai gente, que bom vou estar aqui com vocês. Gente, vou passar pra vocês agora uma receitinha de banana real, certo? Agora sim, me mandar essa receitinha, só que tem uns ingredientes que eles estão pedindo, que eu não tenho em casa, então vou usar o que eu tenho. Aí eu vou fazer aqui agora, primeiro eu vou começar pela banana, ó. Caiu, como sempre. Vou começar pela banana da terra, ó. Vou fritar ela, pra daqui a pouquinho a gente começar pra massa, viu? Daqui a pouco a gente vai pra massa. Aí eu vou cortar ela aqui e fritar, pra daqui a pouquinho a gente ir pra massa. Toda hora repita a mesma coisa, né gente? Aí eu vou cortar assim, meus amores, ó. A gente vai fritar elas assim, ó. Vou fritar ela, depois rechear a nossa massa. Vou fazer bem pouquinho, viu gente? Porque é a primeira vez que eu faço, então eu tenho medo de não dar certo e acabar desperdiçando o nosso alimento, não é isso? E o que nós não queremos é isso, nada desperdiçar. Aí eu vou fazer bem pouquinho. Vamos embora aqui, esquentar a nossa frigideira. Aí tô preparando aqui, ó, papelzinho em toalha, num pratinho pra te botar nossa banana fritinha. Minha frigideira já está quente, certo? Vamos, meus amores, a frigideira já está quente, agora vamos fritar essa banana nua. Fazendo essa banana real. Bem pouquinho óleo. Essa banana é da terra, meus amores, viu? Isso aqui, ó. Fazer a merendinha pra tarde. Dourar ela um pouquinho. Se vocês também quiser, vai dourar ela no forno. Eu que quero fazer aqui. Pode ser no forno também. Nessa receita, gente, tá pedindo vinagre branco e cachaça. Vou botar na massa. Eu só tenho o vinagre amarelo, que é o minhoto, e não tenho a cachaça. Eu vou botar álcool. Vou botar a mesma quantidade que estão pedindo de cachaça, eu vou botar de álcool. Quer ver? E espero que dê certo. Não me diga que vai dar certo. Vamos ver, né? Eu não tenho a cachaça aqui, então vou usar o álcool, vou usar o vinagre amarelo mesmo. É o colherzinho de álcool, é o colherzinho de vinagre. Daqui a pouco eu volto com ela já douradinha. Olha como elas agitam, gente, tá vendo? Douradinha. Agora eu vou desligar o fogo pra gente ir pra massa. Se a massa não der certo com esses ingredientes que eu tô usando, eu também vou falar. Eu vou falar com vocês e da próxima vez eu compro os ingredientes tudo certinho e fazemos daquele jeito. Entendeu? Essa batalha douradinha já, tá, né, gente? Tudo douradinha. Aí se não der certo com esses ingredientes que eu tenho, eu vou falar, como eu disse a vocês. Da próxima eu faço com esses ingredientes que estão pedindo ali na receita. Olha, que delícia. Aí, meus amores, eu vou usar, ó, uma. Depois eu boto na descrição do vídeo embaixo o que foi que eu usei. Que eu já vou, não vou apresentar as receitas não. Já vou botando. Duas. Três. Três xícaras de farinha de trigo, 200 ml cada vez. Deixei um pouquinho aqui que é pra quando a gente for sovar a massa. Aí o que acontece? Aí o que eu tô pedindo nessa receita? Tô pedindo uma colher de chá. Eu vou usar menos. Por que pedir uma colher de chá? Por que usar um quilo? Eu vou usar, vou usar a colher de... Vou usar a colher de chá. Pediram a colher de sopa, eu vou usar a colher de chá. Ah, eu vou usar esse vinagre, por que eu não tenho o branco, como eu disse a vocês. Colher de chá, de vinagre, certo? Eu acho que o branco que eles falam é de álcool, não sei. É isso mesmo. Uma colher de óleo, de chá também, certo? E uma de álcool, porque eu não tenho a cachaça. Tudo a mesma quantidade. Certo? E vou usar 150 ml de água morna. E sal a gosto, gente, viu? Sal a gosto. A nossa água tá limornando. Aí tá falando ali na receita, vai botando água aos pouquinhos, porque a massa tem que ficar de um jeito que a gente deu pra sovar. Já botei tudo que tava pedindo aqui. Agora eu vou botando água. Eu nunca fiz essa receita, meus amores, viu? Bora aí torcer que dê certo. A farinha de trigo é sem fermento. Vou torcer que dê certo essa receita. Essa tablazinha, nossa mesazinha tá esterilizada, limpinha. Tem que dar um pouquinho, porque lá que não, né? Não pode passar. Nossa massa não pode passar do ponto. Aí tem gente que fala, Sê, Luciana, tanta massa vende aí já pronta. Eu amo fazer massa, gente. Pra mim é uma terapia. Essas coisas eu gosto de fazer. Gosto de bolinho com pronta, com a terra. Fazer massa. Amo fazer essas coisas. Uma coisa que eu sou louca pra aprender é fazer crochê. Porque pra mim tudo isso aí é uma terapia. Mente vazia é moradia do satanás, do diabo. Temos que ocupar a mente com alguma coisa. Com a palavra de Deus, com artesanato, com uma culinária, fazendo alguma coisa culinária. Com pronta. Temos que fazer ocupar a nossa mente com alguma coisa. Mente vazia, minha filha, é moradia de coisa ruim. Temos que ocupar a mente com alguma coisa. Eu vou salvar aqui um pouquinho, gente, pro vídeo não ficar longo. Do que a pouco eu volto. Nossa massa, meus amores. Tá ficando linda. Limpinha já a minha mão. Tá vendo? Quando tá assim, é porque já tá ficando boa. Como eu disse pra vocês, gente. Eu prefiro estar ocupando a minha mente com essas coisas. Do que tá assistindo novela. Do que tá na porta da rua falando a vida dos outros. Do que tá botando o ouvido na parede do vizinho pra tá escutando o que o vizinho tá falando. Ou tá fazendo. Muito melhor ocupar a mente com essas coisas em casa. Certo? Passando pros seus filhos coisas boas, como na estante mesmo. Eu tava aqui, ó. Passando uma receita pra Ludmilla, minha filha. Pra ela fazer pro canal dela. O canal dela, gente, é Ludmilla Almeida. Ela tava aqui fazendo um pãozinho. Pro canal dela, ocupando a mente com alguma coisa que preste. Certo, gente? Porque o que tem de família aí, gente, sendo destruída. Por causa de novela. O que tem de família sendo destruída. O que tem de casamento sendo destruído. Por causa de novela. Tá entendendo? Então, por ocupar a mente com o que presta. A palavra de Deus. Um artesanato. Bolinho à terra. Anão à planta. Fazer alguma coisa dentro de casa, ó. De bom. Porque, gente, mente vazia. É moradia do satanás. Tá vendo, gente? Minha mão limpinha. Vou deixar aqui descansando. Por 15 a 30 minutos. Vou passar um pouquinho de óleo em cima da massa. Pra não ficar ressecada. Daqui a pouco vamos sovar mais um pouquinho. E vamos abrir ela pra fazer nossa banana real. Vou deixar aqui assim mesmo, gente, ó. No mesmo lugar. E vai passar pra descansar um pouquinho. Daqui a pouco voltamos. A gente já botei o óleo pra esquentar. Vou jogar uma cabeça de fosco dentro. Um fosco dentro. Novinho. Quando ele acender. É porque esse óleo já está bom. Que ele já está quente. Viu? Agora vamos cortar nossa massa. Aí como eu estava dizendo a vocês, gente. Como eu estava falando a vocês. Não é dizer que ninguém vai assistir uma novela, não. Qualquer pessoa pode assistir uma novela. Qualquer pessoa pode assistir uma novela. Né? Estou dizendo a vocês que ninguém vai assistir uma novela, não. Eu assisto. Eu amo Carinha de Anjo. Mas essa massa ficou linda, meus amores. Olha pra isso. Eu amo assistir Carinha de Anjo. Eu amo. Uma novela que fala muito comigo, assim. Eu digo emocionalmente. Aquela menina, aquela criança. Acho lindo. Aquela criança ali. Aquela atriz ali. Mirinzinha. Aquela pequenininha. Linda. O nome dela, viu? Dulce Maria. Mexe assim. Eu sou muito chorona assistindo novela. Mas eu digo que tem pessoas aí, gente. Que estão levando pra dentro das suas casas. Ou que vêm na novela. Que fazem com seus esposos. Com seus filhos. Que vêm na novela. As coisas ruins. Entendeu, gente? Tem gente que assiste a novela. E quer levar pra casa as coisas ruins. Não assiste novela pra distrair a mente. Pra passar tempo. Não. Quer levar pra casa as coisas ruins. Que vêm na novela. Que tá repreendido em nome de Jesus. Tem muitos lábios se destruindo por causa disso. E não é só mulher, não, gente. Até homem também. Tem homem que assiste novela. Levando as coisas ruins pra dentro de casa. Não assiste por assistir. Eu mesma assisto essa Carinha de Anjo. Eu choro tanto. É uma novela. Mas eu choro. Eu fico muito emocionada. Pelas coisas que ela passa. A mãezinha dela morreu, né? Aí eu fico assim emocionada. Assistindo aquilo ali. Mas... Né? Levando pra dentro de casa. A gente só tem que absorver. O que é bom pra nossa vida. Não que é. Tipo, um homem trai a mulher na novela. Aí... A pessoa em casa acha, não. Aí trai a mulher. Aí na novela a mulher também retribui pela mesma forma. Aí tem gente em casa que acha que tem que fazer a mesma coisa. E a Bíblia condena a traição. Entendeu? Tô dizendo que ninguém assiste novela. Tô dizendo que tem gente que assiste novela. E leva. Leva as coisas ruins pra gente casa. Não vigia no que... No que vê, não, gente. Eu vou preparar aqui, gente. Uma pra vocês verem como é que eu vou fazer. Tá vendo aqui? Aí eu vou dobrar aqui assim. Vou cortar. Eu nunca fiz banana real não, meus amores, viu? Primeira vez. E vamos orar aí que dê certo. Porque... Nem tudo que pedem na receita aqui que mandaram pra mim... Eu tinha em casa, como eu falei com vocês. Né? Aí bora fechar aqui as bordas, tá vendo? Tem que preparar já um açucarzinho refinado. Se não tiver refinado, bota seu açúcar estrela mesmo. Pra depois que tiver fritinho, a gente... Bora fazer bonitinho, peraí. A gente passar por cima. Entendeu? Viu, gente? Não é dizer que ninguém vai assistir novela, não. Também gosto de assistir. Eu amo novelazinha mexicana. Eu gosto de assistir novela que não me passe coisa ruim. Que não passe coisa ruim pra contaminar minha vida, minha família. Entendeu? Tô dizendo que tem gente levando pra dentro das suas casas... O que vira novela, gente. Não é assim, não. Tá vendo, meus amores? Nossa cabeça de fósforo ainda não acendeu. Quando acendeu, o olho já tá preparado... Pra gente fritar a nossa banana real. Essa rebarba aqui, ó, gente. Aqui a gente ainda vai usar, viu? A gente vai usar ainda. Entendeu? Não tô aqui dizendo pra ninguém assistir novela, não. Pelo amor de Deus. Eu tô falando assim. Que tem lares sendo destruído. Que tem gente que vê na novela... Quer levar pra dentro de casa. Quer fazer o mesmo. Envenenar a sua família. Envenenar o povo. Botar vendendo na comida. Já vi tanta gente. Vou fazer isso com... Assistindo novela. Meio na brincadeira. Falando. Vou fazer isso também com fulano. Gente, assistindo novela. Eu vi falando isso. No vídeo de O. A palavra tem poder. Tudo que sai daqui, ó. Tem poder. Pra abençoar e pra amaldiçoar. Já pensou? Como é que a pessoa fala isso? Vou fazer isso com fulano. Falando que merece fazer isso aí com ele, ó. Tem gente que não vigia, não. Que viu? Na novela, fazendo. Botando veneno na comida de não sei quem. Não sei quem que merece sair. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Deus é mais. Aí, gente. Tomei um susto. Você viu o fosco que acendeu. Tomei um susto. O fosco que acendeu, gente. Tomei um susto. O fosco que acendeu ali, ó. Sabia que ele ia me dar um susto? Quando ele acende, gente, o fogo, o óleo já está na temperatura ótima pra gente fritar nossa banana real, pastel, seja lá o que for. Entendeu? Vou fazer de vários tamanhos aqui, meus amores. Aí vou botar um aqui pra vocês verem. Agora a gente vem, ó. Tira aqui o nosso foscozinho que acendeu. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, meus amores? A gente vai fazer mais um e deixar o fogo baixinho pra não queimar. Consegui eu acho com a madeira aqui, ó. Daqui a pouco virar. Tem que ficar obcebando, meus amores, viu? Dá pra aqui. Um segundinho, a guarinha que eu botei, já tá moreninho. Por isso tem que observar bem, tá vendo? Tem que ficar observando pra não queimar. Já tá moreninho, hein? Tá, minha linda, bota aqui, ó. Tá vendo? Um papelzinho pra estugar o óleo. E preparar logo aqui, porque tem que botar ele quentinho pra ele grudar. A canela com açúcar refinado, ó. Quem quiser, eu gosto, viu, gente? Quem quiser, bota. Quem quiser, não bota. Canela. O açúcar. Você viu que na massa, em nenhum momento, foi açúcar, não foi? Então, aqui, ó. Nem botei na banana. Canelinha. Com açúcar. Porque eu já vou tirar ali, já boto nele quente mesmo, que é pra ele grudar, pegar o gostinho da canela com açúcar. Vamos, meus amores, ó. Tá vendo? Ó. Tá lindo, nossa manhã real? Vamos ver se vai ficar boa. Aí eu fiz logo aquela ali pra vocês verem. Vou samar aqui, ó. Ó. Aí já volto daqui a pouco com tudo fritinho, gente, viu? Meus amores, nossa banana real. Tá ficando linda. Muito gostosa, viu? Porque tá cheirando com o quê? Tá esqueirando. Faça, gente, pra merenda da tarde, pros seus filhos. Você vai dar pra tomar café, gente. Banana real com café quentinho, uma delícia. Uma delícia. Gente, vou dizer a vocês, viu? Que nem tudo da minha vida eu contei a vocês ainda. Mas eu tô no Salmo 40. Eu tô no Salmo 40. Viu? Tô no Salmo 40, meus amores. Eu sei que Deus é fiel. Deus é fiel. Vou mostrar mais uma pra vocês. Meus amores, torce aí pra dar certo essa banana real, viu? E como eu disse a vocês, eu não tinha tudo que a receita pede. Tá vendo? Pediu cachaça e pediu vinagre branco. Eu botei o vinagre amarelo que eu tinha aqui mesmo. E botei o álcool. Então, tô fazendo um pouquinho. Porque eu tenho medo de não dar certo. Mas pelo que eu tô ouvindo, já deu certo. Viu? Pelo que eu tô ouvindo aqui, já deu certo. E eu amei. É assim que eu vou ficar fazendo esse caso. Vocês vão experimentar e gostar. Não experimentei ainda. Gente, pelo que eu tô ouvindo aqui, dá até pra vender. Se a gente quiser fazer pra vender. Dá até pra vender. Se a gente quiser fazer pra vender, dá pra vender, meus amores. É sério. Ó como tá lindo, gente, a nossa banana real. Essa receita que me passou, gente, foi um rapaz. José passou pra mim essa receita. Tá vendo? Como tá ficando linda a nossa banana real. E muito gostosa. Pelo que eu tô ouvindo, essa receita é uma delícia. Aqui, gente, é a rebarba, ó. A rebarba que sobrou. Se eu lhe contar que aqui vai dar bastante banana real, você não vai acreditar. Porque outro dia, né, eu dei uma lanchonete fazendo um teste lá na lanchonete. Aí eu tô ouvindo lá o padeiro. Rapaz lá que faz o pão. Pegando essa rebarba. Jogando fora. A gente não dá pra aproveitar, não, moço. Essa rebarbazinha. Boa senhora. Aqui é tão corrido. Tão corrido. Tanta correria aqui que essa rebarba a gente não vai aproveitar, não. Às vezes a gente não aproveita, não. Joga fora. Por quê? Poxa, aqui vai dar pra fazer vários banana real ainda, gente. Aí ele disse que ia jogar fora, né? Poxa. Poxa, ele dá pra fazer bastante banana real ainda, ó. Meus amores, nossa banana real já está pronta, tá vendo? Agora vamos experimentar. Oi, gente. Me renderam 10. 10. Como é que se fala? Banana real, ó. 10. Tá vendo? Coisa linda. Me renderam 10, ó. Como eu falei a vocês, me renderam 10, mas não é real. Rosto como tá o lioso. Vou ficar ali no apelo do fogão. Agora vamos experimentar pra ver se ficou legal. Vamos ver aqui, gente. Se ficou boa mesmo. Olha, ela tá macia, ó. Tá macia, tá vendo? Tá macia, ó. Vou experimentar agora pra ver se ficou boa. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Gente, não é que ficou boa? Ficou boa, gente. Ficou uma delícia. Cê amei. Ó. A banana. Tá vendo? Hum. A verdade é que tá me sendo. Pega como é que isso vem, tá? A massa, meus amores. Ó a Lúdia experimentando. Vocês viram quando tinha a cachaça que tava pedindo pra botar nessa massa? E me tinha o vinagre branco. Botei uma colher de chá de vinagre branco e uma colher de chá de álcool. E deu certo, ó, gente. A massa como tá. Que massa maravilhosa, gente. Ó pra aí. Cês tá vendo? Ó. Que maravilha. Aqui a banana, ó. Ficou, gente. Muito boa. Viu? Indica a vocês. Se eu amei, gostei, aprovei. Então, gente, eu vou fazer com que tem em casa desse jeitinho aqui. Eu gostei. Tá bom? Até porque eu não quero trazer cachaça pra minha casa. Eu tenho que vigiar. Eu sei que a gente tem pratos que a gente faz com cachaça. Mas se eu puder acrescentar outra coisa no lugar, eu vou acrescentar. Então, Deus abençoe vocês. Obrigadão aí. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Dei aquele lequezinho. Me perdoem se eu falei demais. Algo que desagradou vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. E até a próxima.